Vamos encontrar um cara aqui na Serra da Cantareira e é um cara que é um grande exemplo como artista um exemplo da nossa música sertaneja Tá bem? Seja bem Muito obrigado Sérgio Reis despontou na Jovem Guarda, movimento musical dos anos 60 mas foi na música sertaneja que ele se tornou um dos principais artistas do país Eles são conhecidos como a dupla mais afinada do Brasil mas Christian e Ralph se lançaram como artistas românticos cantando em inglês Pra mim é uma honra estar nesse ensaio hoje aqui e nós vamos curtir muito esses caras aqui No Bem Sertanejo de hoje eu vou conversar com esses caras Grandes artistas de gerações diferentes que um dia tomaram a decisão de dar essa guinada na carreira e hoje estão entre os principais nomes da nossa música sertaneja Aí você fala, mas pô Sérgio, você é um cara de Santana, não tem ninguém no interior e gostar de sertanejo, eu acho que era o som da viola e o dueto, eu gostava E o papai me deu a viola e eu aprendi a tocar violão nessa violinha Vamos cantar nas modas lá fora? Vamos, você dá licença, eu vou pôr chapéu que eu não sei cantar sem chapéu Por favor Vamos lá, vem cá Vamos lá Essa música aqui você gosta de cantar? Quando pede pra você cantar, você gosta de cantar? Qual é? Menino da Cordeira Opa, claro, é o meu clássico Quem criou essa música foi o Luizinho Limeira e Zezinha na sanfona O Luizinho é parceiro do Teriveira Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria a minha porteira, depois vinha me pedindo Toque berrante em seu ouro e é pra eu ficar ali E a música sertaneja e a música caipira A diferença tá onde? Tá numa batata doce, a samba na fogueira e a viola em volta Porque é uma sanfona É tudo nosso Vamos cantar o pinga Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brincou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pingar o meu despeito Sufocar meu coração E nessa casa tem roteira Pinga, lini 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 E nessa casa tem roteira Traz uma pinga pra mim aí, Batista Pinga, lini Mas você começou cantando na Jovem Guarda, né? É, ó aqui, ó Se você pensa que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho E sofre como é Por que fazer chorar assim Pra quem me ama Antes da Jovem Guarda A gente cantava tudo com nome americano Você era o Johnny? Johnny Johnson Johnny Johnson Nos anos 70 Também era moda Adotar nomes estrangeiros Pra parecer gringo E vender mais discos Don Elliot Little Robson Qualquer coisa Esses foram alguns pseudônimos Que Ralph usou Antes da dupla Pra cantar músicas em inglês Seguindo a tendência da época Você conhece, por exemplo Mark Davis? Foi assim que o Fábio Jr. Começou a carreira Christian também se consagrou Como um dos ícones desse movimento Chegou a emplacar um sucesso Na trilha sonora Da novela Cavalo de Aço De 1973 Quando vocês resolveram Lançar o primeiro disco Sertanejo mesmo O pessoal disse que Tipo, não Esses meninos aí Cada um cantando O repertório O repertório do primeiro disco Foi escolhido Seguindo este pensamento Com música sertanejona mesmo Que era pra mostrar Que a gente não tava De alegre A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite Bitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro Os irmãos que cresceram em Goiânia Fazem um tipo de música Que transita entre diferentes estilos Sem deixar de ser sertaneja Você tem que trazer sempre novidades Inovações, entendeu? Foi isso que a gente procurou fazer É trazer e mesclar Esse lance da guitarra, do rock Junto com a sanfona Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Prepara a namorada Pode ser seu caminhão Voar nosso bem Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Uma de vocês de novela que foi surreal Foi a italiana, né? Que foi com a Agnaldo Raiol Puxa vida O papo com a Agnaldo foi o seguinte Agnaldo, ó, o tom é esse Não, esse tom eu não canto Não, você canta assim, cara Você tem que ir lá e cantar Tá certo? Aí ele chegou aqui, cara Nós preparamos Nesse estúdio Nós preparamos assim Vinho, queijos Uma mesa legal Pra ele cantar no tom que vocês queriam E ele cantou de primeira Não tem uma emenda Italiana A minha vida E você tem que ir Eu te voglio tanto bem Partiremos Todos juntos Se deixarão Não posso Agora A regravação de Mia Dioconda Foi feita especialmente Para a trilha sonora De O Rei do Gado Sérgio Reis fez parte Do elenco da novela Ao lado do amigo Almir Sater Vocês cantaram com Roberto Carlos Cara, mas obrigado mesmo, Sérgio Foi um prazer Obrigado mesmo, cara Tô de namoro Com uma moça solteirona A bonitona Quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é mais um coroa Ela é madura Já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Bom demais Pena que tá acabando Domingo que vem vai ser o último episódio Do Bem Sertanejo Com o encontro de dois grandes astros Da nova geração